Música O sub-20 de São Paulo jogou no Monubi contra o Ceará pelo Brasileirão da categoria, mas o último domingo não foi de comemoração. A equipe do técnico Alex perdeu de virada para o Ceará por 2x1, sofrendo sua segunda derrota na competição nacional. A partida do Monubi começou equilibrada, mas o São Paulo passou mais tempo com a bola nos pés. O gol do São Paulo saiu aos 40 minutos com um golaço de Vitinho. Na segunda etapa, o Ceará cresceu e conseguiu virar com gols aos 9 e aos 20 minutos. Na sequência, o São Paulo chegou a criar diversas oportunidades, mas não foi possível alterar o placar. Com a derrota, o São Paulo segue na liderança com 30 pontos. A campanha da competição é de 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Agora o São Paulo volta a campo no próximo domingo para encarar o Flamengo na Gávea. Pouco se fala de Rui Costa no noticiário e nos debates entre a torcida nas redes sociais. Mas de acordo com pessoas que trabalham no São Paulo, o trabalho do executivo do futebol vem ganhando destaque. Na última sexta, durante a apresentação de Gabriel Neves, o diretor do futebol Carlos Belmonte fez questão de elogiar o responsável pelas negociações do clube. O Rui faz um trabalho silencioso, mas toda questão negocial é feita pelo Rui. Eu acredito que no mercado possa haver executivos de futebol com a mesma qualidade e caráter do Rui Costa. Mas o melhor é que o Rui não tem. Estamos muito satisfeitos, muito felizes com o trabalho feito pelo Rui Costa. Disse o Belmonte. Rui Costa foi contratado por Júlio Cazares para ser o principal agente no mercado. Com um contrato válido por três anos, ou seja, durante todo o mandato de Júlio Cazares, o executivo do futebol já trouxe para essa temporada Bruno Rodrigues, Orejuela, Benítez, Miranda, Éder, Rigoni, Willian, Gabriel Neves e Caleri. Além, é claro, de ter fechado com o técnico Crespo. O São Paulo é o quinto clube da carreira de Rui Costa. Antes do São Paulo, o executivo do futebol trabalhou no Grêmio Chapecoense, reconstruindo o clube após o trágico acidente em 2016, Atlético Paranense e Atlético Mineiro. A primeira semana de intertemporada de São Paulo foi marcada pela presença de alguns jogadores da equipe sub-20. Um deles é Patrick, velho conhecido do elenco profissional, uma vez que já foi relacionado para algumas partidas, tanto pelo técnico Crespo, tanto por Diniz. Com passagens por seleções de base, Patrick é uma das grandes promessas de Cotia. O lateral-esquerdo tem apenas 18 anos, mas fez sua primeira viagem representando o time principal do São Paulo ao 16, figurando no banco de reservas no duelo contra o CSA pela última rodada do Brasileirão de 2019. Na atual temporada, Patrick já foi relacionado por Crespo em seis oportunidades. O lateral-esquerdo esteve no banco de reservas nas partidas contra Ituano e Mirasol, pelo Paulistão, Rentistas, Raça e Esporte Cristal, pela Libertadores e, mais recente, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Patrick vem alternando a sua rotina na equipe sub-20 com as atividades eventuais do elenco profissional. Com apenas 18 anos, o lateral-esquerdo busca se firmar em definitivo no Citeira Barra Funda e vem contando com o auxílio de Alex, seu técnico que acompanhou as atividades como dadas por Crespo e contou com outros jogadores de Cotia na última semana. E não faltam exemplos para Patrick nessa busca pela consolidação como profissional, apesar da sua pouca idade. O Elito, por exemplo, se firmou na lateral-esquerda de São Paulo sob o comando de Crespo e é mais um jovem revelado em Cotia ganha espaço no time profissional, chegando a deixar reinado em algumas oportunidades no banco de reservas. Tchau. Tchau. Tchau.